Meu irmão, o tamanho dessa cobra rei aí. Olha que loucura. Tem alguém que tá apavorado ali. Igual de mulher. Meu irmão, esse cara é muito lindo. Esse maluco aí é lindo. Segurou na cauda. Nota que eles estão uniformizados. É algum serviço de prefeitura, alguma coisa assim. Olha o tamanho da cobra. Agora ele vai fazer a técnica de pegar ela pela cabeça, atrás da cabeça. Ele chama a atenção dela, com a outra mão ele pega ela por trás da cabeça. Abaixou a cabeça, a perninha. Olha essa perninha aí. Essa mão tá suando, hein? Ele confia no amigo lá que tá com a cauda por trás. Pegou. Olha o tamanho dessa cobra. Olha o tamanho dessa cobra. Meu irmão, essa cobra aí tá beirando aí os três metros e meio. É muito grande, cara. Olha o tamanho dessa cobra. Olha o tamanho dessa cobra. Olha a mãe, o tamanho dessa cobra. Olha... E agora qual vai ser da parada? Olha o tamanho da cobra. Olha a cobra. Um tamanho da bichinha. Muito grande. Olha isso, saco de raciocínio, só para ter uma ideia do tamanho dessa cobra, olha o peso. Caraca, hein? Você viu que teve vozes ali meio que de desespero, não é não? Eu não sei o que falaram ali, mas se não tivesse palavrão no meio, se tiver uns palavrões no meio. Mas nota que parece ser um serviço legalizado, talvez um serviço de prefeitura, etc., ou algo parecido. E aí você me pergunta assim, Henrique, mas por que é importante esse resgate da cobra-rei? Bom, é porque é um animal que está em nível vulnerável de extinção. Ela é muito grande, ela é muito grande, e aí por isso acaba sofrendo maiores consequências. Porque o ser humano não sabe como é que é, né, cara? Ver o animal, não quer saber. Primeira coisa é matar o animal. Então, existem alguns serviços de resgate exclusivos dessa serpente. Claro, que tem resgate de animais de uma maneira geral. A gente está falando do sudeste asiático, porque essa cobra existe no sudeste asiático. Ela é muito, muito espalhada. Teve um artigo, querendo separá-la, né? Ela é monogenérica, o fiófagos rana. Aí tem lá umas brigas de subespécie, e teve um cientista querendo jogá-la para várias espécies diferentes. Até porque é uma coisa que você pensa, pô, faz todo sentido. Cobra existe na Índia, existe em várias partes do sudeste asiático, Taiwan, enfim, Vietnã, existe em vários lugares. Mas, é óbvio que você teria, sim, a possibilidade de ter várias espécies e está todo mundo colocando como uma espécie só. Mas, por incrível que pareça, o artigo parece que não foi para frente até hoje. Se for, é óbvio que eu venho trazer a atualização para você aqui. Mas, a priori, é basicamente a mesma espécie. Basicamente. E não para por aí, porque, apesar dela ser parecida com uma naja gigantesca, ela não é uma naja. Ela é mais próxima à mamba negra. É, meu irmão. A ofiófagos rana, ou cobra rei. Ofiófagos rana, que quer dizer a comedora de serpente. Ofiófagos. Ofio, vem de ofídeos. E fagos, vem de comer. Entendeu? Então, ofiófaga. Ela se alimenta de outros ofídeos. Porque ela adora comer uma cobra rei, uma najazinha. Adora a najazinha. Mas, vamos voltar aqui, aproveitando esse videozinho que me mandaram. A técnica dos caras é muito, muito interessante. Você vai ver que isso não dá para fazer com jararaca. Ok? Com jararaca é impossível. Mas, até porque jararaca vai dar o bote de baixo para cima. Mas, as najazinhas, elas dão um bote assim, ó. De cima para baixo. E a cobra rei é aparentada, ó. De cima para baixo. Então, o camaradinho ali, ó. Se você olhar no vídeo. Ele segurou a cauda. Então, ele tem que confiar no outro maluquinho lá. E detalhe. Deu para ver que os caras são experientes. Porque você não pode pegar em qualquer lugar da cauda. Independente se você pegar muito, muito, assim, uma pontinha da cauda. A cauda pode partir. E aí, ela se solta. E acaba dando problema. Tanto para a cobra, quanto para o cara. Porque se partir a cauda da cobra. E for um macho, os órgãos sexuais do macho estão ali. E aí, vão romper. Aí, você vai castrar o macho. Olha lá. Ela deu o bote. Ela deu o bote na perna dele, viu? Ele tirou. Aí, agora, ó. Ele vai... Ele vai balançar a perninha ali para ela olhar para a perna dele. E vem por cima. Aí, ele vem por cima aqui. Pega a cobra. Essa é uma técnica muito interessante. Mas essa técnica não vale para as nossas serpentes, ok? Só vale para as de lá. Só vale para a Naja, para a cobra-rei. Olha lá. Lá vai ele, ó. Lá vai ele. Presta atenção de novo na técnica, ó. Ó. Vai descer a mão. Ela está olhando para a perna dele. Ele não está vendo... Ela não está vendo a mão atrás aqui, ó. Não vê a mão atrás. E agora... Aí, pegou. Só que ele puxa uma cobra. Olha o tamanho da cobra. O tamanho da cobra, meu irmão. É muito grande, cara. Não é uma catiquim jararaca que dá 1,20m. Isso aí dá 3,5m, cara. Cobra-rei, cara. É o rei, cara. Você tem que... Pô, o rei é majestade, meu irmão. O rei é majestade. Não pode ir. Olha lá. Sinistro, sinistro. Pegou. Pá. Agora vai tirando onda. Marcha o pá caraca. Agora é mole, né? Agora é mole. Não, mas o cara é bom. O cara é bom. Não colhe a barriga para sair na foto. Também tem esse problema. Né? Aí, vai ele. Tira no onda. O pimpão. Pegou a cobra. O pimpão. Tá levando. Ela de boa. Vamos levar. Ah, vamos fazer um guisado. Zoeira, tá? Esses caras estão uniformizados. Provavelmente é tudo pessoal de prefeitura ou de algum órgão, né? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Aí a galera foi lá. Pá. Pega o bicho. Normal aqui. Vamos guardar o bicho para a gente continuar. Olha lá. Caraca, maluco. É muito grande, meu irmão. Muito grande esse bicho, cara. Muito grande. Muito bitela. E... Bora sacar aí. Cara, esse bicho aí, tem aí, no mínimo, eu acho uns 15 quilos. Ó. Um saca. Leva para a viagem para fazer um guisado. E... Tchau. Acabou a filmagem. Eu só quero te mostrar aqui, para você ver a importância de se preservar esse animal, né? Então, ó. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Cobra rei. Que é o fiofogos rana. Tá aqui. Cobra real, né? Então, ó. Só para a gente ter uma ideia. Olha só. Olha só. A vulnerabilidade dessa cobra aqui. Aqui o nível dela, ó. De ameaçado, de extinção. Tá vendo? Esse aqui é o nível dela. Esse amarelinho aí, ó. Tá vulnerável. Tá aqui, ó. Ameaçado. Show. Então, como ela tá em nível ameaçado, é óbvio que a gente precisa de cuidar desse bicho. E aqui você vê no mapa aonde que ela se distribui. Bora dar uma olhada aqui na localização geográfica. Aqui, ó. Ó. Se liga. Tá vendo? Ela ocupa toda essa parte aqui, ó. Então, é uma cobra muito, muito bem distribuída, cara. E é um animal magnífico também, né? A beleza desse animal. Deixa eu botar umas fotos aqui pra você dar uma olhada. Antes da gente fechar o vídeo. Porque é um animal que eu vou te falar. Legal que os meus vídeos estão sempre em primeiro lugar. Caraca, não tem uma vez que eu não boto um vídeo de cobra que não tá o meu vídeo em primeiro lugar. Esse cenário Mato Grosso... Se eu abrir aqui no cenário Mato Grosso, vai tá o meu vídeo aqui aparecendo. Isso aqui é tudo vídeo meu, ó. Cara, tudo vídeo meu. Muito legal isso aqui. Aqui. Ó. Versus. Mamba Negra versus Cobra Rei. Mamba Negra versus Cobra Rei. Coitado da Mamba Negra. Não dá pra nada, cara. Mamba Negra vira macarrãozinho. Enfim. Vai rolar playlist aqui de Cobra Rei. Assistam. Porque tem muito vídeo mesmo de Cobra Rei. Muito vídeo mesmo de Cobra Rei. Beleza? Aproveita. Se inscreve aqui no canal que é de grátis, cara. E a gente já tá chegando a 500 mil seguidores. Isso só no YouTube, meu irmão. Só no YouTube são 500 mil. E aproximadamente 200 milhões de visualizações. Só no YouTube. Fora as outras mídias. Ou seja, tudo que a gente fez, eu não fiz sozinho. Fiz com vocês, ok? Então, tamo junto, galera. Se inscreve aí. E até a próxima.